E ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas e um dos assuntos, gente, foi a instalação de tanques redes no Rio Paraná, aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Entre projetos analisados, aprovados e indicações de vereadores, a sessão desta terça-feira foi marcada pelo uso da tribuna pela representante da Cooperativa dos Pescadores de Jupiá, Luciana Pavan, que falou sobre as dificuldades que estão tendo para expandir o projeto de instalação de tanques redes no Rio Paraná, em Três Lagoas. O objetivo nosso vindo aqui é pedir ajuda para uma liberação de entrada via terra para a lâmina de água, que a gente já tem conquistada por direito para a criação de peixes. Nós criávamos peixe numa área, essa área já venceu o período e nós temos essa nova licença e ela nos dá liberdade de uma lâmina de água para a criação do peixe, mas nós não temos acesso à terra para chegar à água. Então é o que nós íamos pedir, ajuda para que a gente consiga essa liberação do acesso. A Cooperativa de Pescadores tinha 38 tanques redes instalados no Rio Paraná, nas proximidades da Cargill, mas com a licença para manter a estrutura e criação de peixes no local, expirou. A Cooperativa já conseguiu um novo local para dar continuidade ao projeto que prevê a instalação de mais de 200 tanques redes do Rio Paraná, na região da Cascaleira. Mas conforme Luciana, a grande dificuldade para dar seguimento ao projeto é a falta de acesso ao rio, já que para chegar ao local pela água, teriam que ter sempre autorização da CTG Brasil, responsável pela operação da usina de Jupiá. Além disso, é preciso sempre analisar as condições do rio para atravessar o canal da usina. Por isso, os pescadores querem autorização da CESP para ter acesso ao rio por uma área da Companhia Energética de São Paulo. Esse acesso para a área que a gente conseguiu da liberação da lâmina é ali na Cascaleira, e que nós estamos pedindo pela via, pela parte da CESP, que é lá onde é o viveiro da CESP, para a gente poder fazer o acesso. Porque onde o nosso tanque foi licenciado, já tem um outro projeto que já foi feito, e que a gente já não tem mais condição de fazer esse acesso por aquela via, porque quando pedimos à prefeitura, nos foi negada. Segundo Luciana, o acesso pela área da Cascaleira foi negado, porque a prefeitura vai criar o Parque da Cascaleira, inclusive já iniciou o projeto de cercamento da área. E para ter acesso ao rio nessa região, não é simples. É porque toda área ou é pública, é sim parte de coisa, ou já é de empresas, ou os donos dos sítios, que é ali na área do Sucuriú. Então, quer dizer, nós mesmos, pescadores, nós não temos terra ali naquele local.